Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar e foi dada com destaque pelo portal Ego Notícias G1. E para completar, gente, isso tudo envolve pacientes, médicos, que estavam indo ter um atendimento em outra cidade no sul do Brasil. Já joga os detalhes, antes um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso rápido e fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição, ajuda muita gente a fazer o nosso trabalho. Minha gratidão a você que está aí do outro lado, obrigado mesmo. De acordo, gente, com as informações, o motorista do veículo que seria da Prefeitura de Uruguaiana teria batido com um caminhão. O destaque, inclusive, foi dado pelo portal Ego Notícias G1, está aí a manchete na tela, que traz, inclusive, a informação que tudo isso aconteceu na BR-290, na cidade de Rosário do Sul. A gente tem uma imagem que seria a do motorista desse carro, que é servidor público, o Anderson Flores. Ele também teria falecido, segundo as informações do G1, nesse triste acidente que tirou a vida de quatro pessoas. Nossos sentimentos e eu te encontro na próxima conexão.